Hi guys, tudo bem? Natália Passos aqui, hoje trazendo pra vocês então uma dica de pronúncia. Pessoal, vários alunos meus, quando vão ler algumas palavras em inglês, eles têm alguma dificuldadezinha na pronúncia. Principalmente nessas três palavrinhas aqui. Would, could, should. Então são essas três aqui, eles são três modal verbs. Pra quem não sabe ainda o que são os modal verbs, a gente já tem um vídeo explicando sobre isso bem completo. Então dá uma assistida lá, tá? Mas então, em relação à pronúncia, tá? Não vou falar sobre o uso deles hoje não. Vamos lá. Would, tá gente? Não é would, é would. Would. Would you do that? Você faria isso? Would you do that? Tá? E observem que normalmente quando a pessoa vai falar, ela vai fazer esse link que as pessoas fazem em inglês. Would you? Would you? Eu junto as duas na hora de falar. Would you do that? Você faria isso? Já o could, a mesma coisa, não é cold, tá? Cold, gente, cold é de frio, tá? Could. Could you? How could you? Como você pôde? How could you? A mesma coisa. Como ele termina com o D ali, né? Eu consigo juntar ele já no you. How could you? E também o should, tá? Então o should também, que é o nosso outro verbo modal, eu também tenho que cuidar na hora de ler. Não é should, é should, né? I should have gone. Eu deveria ter ido. Bom, pessoal, essa foi a nossa dica de pronúncia. Se vocês gostaram dessa dica, pessoal, não esquece de deixar o like. E see you, guys! E aí E aí E aí E aí